Olha só que história legal, de muita inspiração. Um jovem aqui do DF está arrasando em uma competição de talentos lá nos Estados Unidos. Conhece, a gente conhece porque é famosa. Ele concorre a um prêmio de um milhão de dólares. Você vai conhecer o Samuel Henrique e saber qual é o talento que ele tem e que está chamando a atenção. Olha só, e por que a gente está mostrando ele aqui, né? Olha aí. Chegamos, hein? Estamos na área, aqui do lado dessa fera. Segura aqui pra mim, por favor. Do lado dessa fera aqui, o cara que nasceu no Recanto das Emas, morou aqui em Ceilândia e hoje está em Paris. E foi esse cara aqui que representou muito bem o Distrito Federal lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, no Americans Got Talent. Samuel Henrique, ele vai contar agora pra gente um pouquinho da história dele. A história dele é muito linda, é uma história de superação. Aos 13 anos, o Samuel, infelizmente, ele perdeu a perna direita. O que aconteceu, Samuca? Então, aos 10 anos mais ou menos de idade, descobri um câncer. Tratei até os 13 anos, que foi onde eles falaram, poxa, realmente tem que amputar a perna. E tive que amputar, certo? No início foi bem doloroso, difícil, né? Como eu falei, no início da adolescência é uma coisa bem... que mexe com a gente. Fiquei bem triste na época, porém, vi uma esperança no Breaking, que foi algo que eu vi em vídeos de YouTube. Um cara com uma perna também dançando e foi onde eu encontrei uma luz ali, certo? E daí eu tentei e, tipo, deu certo. Minha criou o Death's Blue Breakers foi uma criou que me apoiou, foi lá em casa mesmo e falou Mano, vamos pros treinos, a gente te ensina, a gente tenta adaptar no seu corpo e já era. E foi o que aconteceu, graças a Deus. Adaptei o Breaking ao meu novo corpo e eu estou aqui. E, assim, conta aqui um pouco pra gente a respeito desse programa, né? É um programa muito famoso no mundo inteiro. Você topou, encontrou o Julius, né? Que fez o Odeio Cris. Como é que foi, cara? Como é que você chegou lá? Como que você conseguiu chegar lá e conseguiu também levantar os jurados e toda a plateia? Bom, é... Acho que por conta dos meus vídeos, tá, tipo, estourando um pouquinho. Acho que a galera conseguiu me ver, recebi o convite, pude estar no palco. A minha primeira realização foi só, tipo, ver o Julius mesmo, que é um ícone aqui no Brasil. É um cara que eu cresci assistindo, então já estava realizado só de ter falado ali com ele. E daí, quando eu subi no palco e vi aquele tanto de gente, meu irmão, fiquei um pouco nervoso, mas ao mesmo tempo... Você não esperava nada, né? Você foi lá, realizou os sonhos só de conhecer o Julius. Conhecer o cara já estava realizado. E aí, quando eu vi aquele mar de gente, meu irmão, fiquei nervoso ali no momento, mas me senti preparado. Já deu só 13 anos, então, me senti preparado no final das contas. Depois que os jurados, principalmente a Sofia, né? Ela te elogiou bastante depois da sua apresentação. Como que você se sentiu ali, depois de tudo? Como que você saiu lá do programa? Como é que foi? Não, no momento eu fiquei anestesiado, mano. Foi algo surreal, parecia um sonho ali na hora, não parecia real. Fiquei muito feliz, claro, muito realizado, muito contente. E ainda mais com a repercussão que está tendo hoje, tipo, continuo anestesiado. Muito feliz mesmo e creio que é só o início. Me conta um pouquinho agora a respeito do que vai acontecer, né? Porque você avançou a próxima fase, terá um programa ao vivo em agosto. E vale, gente, olha só, um milhão de dólares. Se o Samuca ganhar, com certeza ele vai dividir com nós, tá? Me fala aí, como é que vai ser essa próxima fase? Bom, a próxima fase vai ser a semifinal, se eu conseguir o botão de ouro, que é o tão requisitado. Esse botão de ouro, tipo, se você passar, se você conseguir ele, você vai direto para a final. Caso você não consiga, você consiga os quatro sims, você faz outra fase para ir para a semifinal e depois a final. Então, eu vou para essa outra fase, essa primeira fase foi a audição, para estar dentro do programa. E é isso, vai ser em agosto agora, vai ser ao vivo também. Então, não percam, fiquem ligados e dá o meu melhor. Nasci no Recanto, vim para a Ceilândia quando eu tinha uns 13, 14 anos de idade, que foi onde minha vida também deu um boom. Aqui é o berço do hip hop de Brasília, certo? Muitos breakers, eu conheci aqui muitos b-boys, eu consegui aprimorar minhas habilidades muito aqui. E foi o início de muita coisa. Dois anos atrás eu tive a oportunidade de estar indo para a França, poder fazer parte de uma companhia de contemporâneo, que foi onde eu, tipo, pô, acho que eu vou me jogar mesmo e decidi morar por lá. Já faz um ano e meio que eu estou morando lá agora. Está esperançoso? Estou demais, vou dar o meu melhor. Tem um ano do meu grupo, que eu faço parte de dois grupos, que é a Def Zulu Breakers e a U-Habilites, que é um grupo internacional, todos com pessoas com deficiência, cada um mora em algum país. E um deles vai me ajudar a construir essa próxima coreografia para a próxima fase. Antes da gente encerrar, você estava me falando que queria deixar uma mensagem para quem está em casa, né? Que mensagem é essa? Bom, rapaziada, o limite mora na cabeça, tudo é possível e o impossível é só uma oportunidade de ser explorada. Nunca desistam, sempre levante a cabeça independente dos problemas e é isso, sigam em frente. Gratos e Deus na frente sempre, é isso. Cara, valeu, parabéns pela sua história, parabéns pela sua apresentação e é claro, boa sorte. Pode ter certeza que o esporte da maior, o esporte da record vai estar torcendo por você, vai estar acompanhando e eu quero voltar aqui com você, milionário, pode ser? Bora, que boa, né? Valeu demais, galera, até a próxima. Tamo junto e vamos de breve. Ó. Ih, a torcida dele aumentou agora, né, com a gente aqui.